Olá pessoal, sou o Mauro Camargo, o criador do Embaixador do Churrasco.com.br e do curso online Churrasco na Prática. Agora vou dar uma desvendada num mistériozinho aqui, dando uma dica de como espetar uma costela. Uma tira de costela três dedos. Costela, tu consegue uma tirinha pra mim? Três dedos, aquela fazia do outro. Do ossinho top. Ele tirou a ponta, tirou a ponta da costela, que é a minga, saborosa, mas é mais firme um pouco. E agora vai tirar a mata. Aí, show de bola, só a janela da costela. Aí eu quero, nessa tua mão direita, a gente vai mostrar como espeta essa costela. Vai dar uma limpeza lá. Essa é a tradicional costela três dedos. Fez o toalete, aí trouxe a costelinha. Ali, gordura interna. Top. Fechou. Fechou. Agora vamos pegar uma do primeiro corte lá agora. Do outro lado. Do outro lado. Mais uma igual. Que aí agora vai tirar a costela mais macia que é o outro lado. Agora vai virar lá, ó. Hoje chegou a carne fresquinha aqui. É um açougue que gira muito a carne. Isso é importante também. Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira chega a carne novinha pro fim de semana, geralmente. Quinta e sexta. Agora vai tirar o pedaço mais macio lá, ó. Que aquele pedaço pega um pouco da capa do contrafilé. O que tá solto por cima ali é a capa do contrafilé. Que vem na costela. Que não é tão fácil de espetar, mas hoje a gente vai mostrar que é possível. Porque aquela capa de carne, ela fica anexa, né? Na realidade, ela não é da costela. Ela é da capa do contrafilé. Esse é o açougueiro mais antigo aqui na nossa região. Experiente. Vira. Pode chegar mais perto aqui, né? Aí. Vira aí. Isso. Show de bola. 45 anos de profissão, hein? Que loucura. Fechou? Fechou. Vai as duas. Vai as duas. Dessa costela também sai o assado de tira. Se ele tirasse um dedinho de largura ao invés de três dedos, aí é só grelhar a costela. Então é da mesma costela-janela. Aí. Um churrasco de qualidade. Show de bola. Tu consegue um vaziozinho desse que veio? Vocês chamam de fraldinha, né? Aquele pacu, né? O de baixo. Ó. Essa mesma carne aqui, ó. Que vem embalada, ó. Eu vou pedir pra ele o bife de vazio. Que aqui tá R$22,90 o quilo. Nós vamos comprar direto da fonte, sem ser embalado o açougue, por um precinho bem melhor. Beleza. Fechou? E aquele bifezinho de vazio, consegue comprar mim? Fraldinha. R$22,90 o quilo. Beleza. Show de bola. Bife de vazio. Pode mandar bala agora pra nós. Bem macio. Muito obrigado, parceiro. Ó, bom trabalho aí. Mesmo corte. Mesmo corte. Direto da fonte. E já embalado. Vamos pedir uma picanha padrão aqui. Aí. Tá vindo a picanha. Bem limpinha, ó. Importante tá limpa ali atrás. Pode chegar mais, ó. Olha, ó. Camada de gordura virou ali. Bem limpa. Show de bola. Pode pesar aí, parceiro. Olha ali, nem um quilinho a picanha, ó. Top. Top. Pode meter bala. Vamos mostrar como que se espeta essa picanha em medalhão. Aquele de fotografia. Uma picanhazinha de novilho, ó. 44,90 quilos, 43 reais. Um palmo aberto, ó. Porque nós temos aqui essa parte anexa, ó. Que nada mais, nada menos é do que a capa do contrafilé. Então quando eu tenho essa parte grossa aqui, de carne anexa, costela, eu tô me referenciando a costela mais macia. Porque ela tá mais próxima da coluna do animal. Do contrafilé. Só que essa parte é firme. Porque é a capa do contrafilé. Então vamos seguir a espetada aqui, como é que faz. Olha só. A parte grossa fica no fundo da churrasqueira. Então eu começo a espetar pela mais fina. Sempre rente ao osso. Quando chegar aqui, eu vou buscar, pincar essa carne e dar uma trançada nela. Vamos lá. Ó. Rente ao osso, ó. Sempre rente ao osso. Não preciso trançar agora. Tô com o osso na mão, ó. Ó, vou por esse lado aqui. Ó, osso na mão. Tô indo por trás do osso aqui. Posso dar uma trançadinha agora aqui. Ó. Dá uma giradinha no espeto. Aqui. E agora, venho aqui pra dar a finalizada. Ó. Tento pegar aqui rente ao osso também, ó. Sempre dando uma torcidinha no espeto pra passar a ponta. Aí, fechou. Fechou. Agora dou ajeitada nela. Estico. Ó. E eu consigo espetar a costela firme. Pra ficar a fotografia bonita. Ok? Sempre começo rente ao osso aqui. Dou uma trançada quando começa a subir a altura, ficar mais alta a capa. E prendo aqui, ó. E fecho no osso lá. Beleza? Aí agora é só salgar. E levar pro fogo. Agora então vamos salgar. Pode salgar com sal grosso de todos os lados. Sem ter medo de salgar. Porque depois nós vamos batê-la. Aí. Beleza. Osso pra baixo. No segundo andar aqui. Da churrasqueira. Brasa boa. Osso pra baixo. Ela vai ficar pronta em uns 45 minutos. Esse é o tempo dela. Então aqui a picanhazinha. Bem limpa. Uma camada boa de gordura, né? É importante ter uma camada de gordura na picanha. Aí nós vamos começar pelo medalhão aqui. Três dedos. Pra tirar três medalhas de picanha. Ó. Uma. Duas. Três. Essa aqui é a picanha nobre. A mais macia. Tipo assim. Essa é do assador, né? Não vai na foto. Então vamos espetar os três pedaços. Então agora vou fazer o espeto de fotografia. Começamos pela menor. Depois a maior. Ó. Sempre essa mexidinha no espeto. Quando o espeto não tiver uma ponta muito afiada. Vou. Volto por dentro da carne. Ó. Voltei com o espeto. Aqui. Atravessei e fiz a meia lua. Ó. Sempre girando. Ok. De novo. Ó. Tô mexendo o espeto. Pra não fazer muita força. Olha aqui ó. Volto. Por dentro. E fecho a bolinha. Aqui. Novamente. Do a mexidinha aqui. Que é o segredinho. Vou. Atravesso a carne. Volto por dentro. E. Faço a meia lua com a mão. Sem fazer força. Não tô fazendo força. Ó. E. No final. A mexidinha aquela. Porque esse espeto não tem ponta. Ó. Aí eu fiz. Os três medalhõezinhos. Salgo na hora de ir pra churrasqueira. Com sal grosso. De todos os lados. Aí. E no calor intenso. Ó. Na parte mais quente da churrasqueira. Sempre girando. Se eu quiser que o fogo surja mais forte. Eu deixo a gordura pra baixo. Que aí já começa a pingar gordura na brasa. E levantar o fogo. Vocês vão perceber que daqui a pouco já começa. A pingar gordura. E levantar mais a lavareda. Então a gordura já pingou. Levantou a lavareda. Agora eu vou dar uma giradinha. Ó. Dei uma tostadinha na gordura. E agora sempre girando. Aquela história de deixar sempre um lado pra baixo. Na picanha não existe. É. Sempre girando. Se fosse um espeto giratório. Seria o ideal pra fazer essa picanha. Como na churrascaria. Vamos dar uma olhadinha no osso da costela. Aí ó. Já tá esquentando o osso. Posso deixar mais um pouquinho do osso pra baixo. Não adianta eu acelerar a costela aqui embaixo. O tempo de cocção da carne da costela. É mais demorado do que o tempo de cocção aqui da picanha. Então não adianta eu querer acelerar uma carne mais firme. A costela é mais firme que a picanha. Então quando a carne é mais macia. Eu faço no calor mais intenso. Quando ela é mais firme. Eu tenho que usar o fogo como um amaciante da carne. Assando lentamente num calor contínuo. Mas não tão forte quanto esse da picanha aqui embaixo. Então a picanha quanto mais próximo da brasa. Mais rápido vai ficar pronto. E não vai afetar a macias. Agora se eu pegar essa picanha. E colocar aqui em cima. Na manha. Num calor como o da costela. Eu vou secar a picanha. Então o importante da dica. Carnes macias. Próximo ao fogo. Todo o processo dela vai ser aqui ó. Sempre virando. Sempre virando. Sempre virando. Sempre virando. Quanto mais virar melhor. Mais parelho assar melhor. Já a costela não. A costela eu deixo o osso para baixo. Depois deixo de lado. Já calço aqui ó. Se eu não consigo deixar ela parada. Eu posso calçar um espeto do lado. Um espeto amigo aqui ó. Ó. Para ela não girar. Ela fica de lado. Aí eu quero do outro lado. Ó. Se na tua churrasqueira não fica parada. Ó. Eu calço aqui ó. Bem na manha ó. Calcei. Ficou a costela na lateral. Ok. Então a costela não vira sempre. Ela é mais lenta na virada. Se tivesse um giratório também seria o ideal. Mas não é giratório. Ok. Então agora vamos tirar a picanha. Aqui. Direto ali no fogo forte. Posso dar uma batidinha aqui no sal. Ó. Gordurinha crocante. Bem assada a gordura. É importante. Quando tu bate ela dá aquela gritadinha. Sempre importante esquentar bem ela antes de cortar. Aqui eu já estava no fogo forte. Mas dá aquela apuradinha final ali ó. Dei uma batidinha nela. E agora dou um choque forte no calor. E aqui tá a picanhazinha. Aquela de fotografia ou de outdoor. Olha só que legal. Vê se tá legal. Aqui caiu o tombo. Aqui virou o tombo. Aí. O Paik aqui que é da produção. Incrível. O cara quer largar a cama pra colocar a mão na picanha. Sinistro. Essa é a nossa costela então. Soltando o docinho. Como eu falei antes pra vocês. Essa parte da capa do contrafilé. É mais firme que essa da costela. Digamos então que essa parte aqui. É a costela original né. Daqui. Para o osso. Aqui eu já tenho interferência da capa. Do contrafilé. É saborosa. Mas ela é um pouco mais firme. Ó. E esta partezinha aqui. Aqui é o mumu. Aqui é bem diferente. Tá. Desmancha. E aqui é um pedacinho da capa do contrafilé. Saborosa. Mas mais firme. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL